Ainda, pô De Paula Morro do 22 Cês vê a viatura de longe, ó Já faz rima dizendo que tomou dura Vou assassinar vocês igual zurro no final Vou deixar minha assinatura Nós nascemos bandidos Cês portam umas falsas tentando ser agente Nossas rimas brilham e pesam muito mais Que todas suas joias correntes Nosso foco não é buceta nem grana Mas vamos tomar isso de vocês também Camara amarelo na favela Banco de trás, drogas e notas de cem O beat é free, mas as dimas são caras demais Foco sem olhar pra trás Cês tudo criado por vó Com essas punch que não valem nem dois reais Nós somos baixada relíquia Nós sabe o que é viver, nós sabe o que é vivência Cês condomínio de luxo Nasceram pra morrer, não são concorrência Perguntam por que eu tô vivo É devido a minha inteligência De Paula é só um apelido Meu sobrenome é sobrevivência Cada ação tem uma reação Cês não acharam que é passar despercebido Usando gira de favela Sem nunca ter ido em uma lá no jacaré Cês vão parecer gringo Mais um gole no whisky Queimos inimigo lento Como num trago de cálculo e prossigo Se o rap game é o hotel caro sujo Eu vou comprar um apartamento logo no décimo quinto Vou portar o NAC Mais caro de todos O carro mais disputado E serei um preto rico Agenda lotada a ouro Na cadernetária Final de semana em casa Meio de semana rico Na carteira coleção de peixe Pra dar outra de onça pintada Olha só que dia lindo Correntinha crabejada Bito siliconizada Olha lá o império que eu tô construindo Baixada tá viva Ainda Vai pegando a visãozinha aí Só fé Ponto 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 Obrigado.